Esse é o Capso, e nós vamos falar agora do treinamento do Exército Brasileiro na Nicarágua. Que negócio é esse? O que o Exército Brasileiro está indo treinar na Nicarágua? Ou está treinando o Exército de lá? O que está acontecendo? A coisa fica pior quando você vê a descrição do caso aqui, que é justamente a simulação de um país em tumulto, contrário ao governo, e aí o Exército é treinado para conter a população. Pois é, né? Essa notícia foi sugerida por Libertas também, Emo Bombado e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só, não vamos vestir o chapéu de alumínio ainda. A maior parte desses exercícios de Exército é só isso mesmo. É só um treinamento, não quer dizer nada e coisa e tal. Mas é lógico que a gente fica preocupado. Não é o que eu falo para vocês, eu acho que do ponto de vista econômico, a gente perdeu a eleição, colocaram o jabuti no alto da árvore, não sei como conseguiram votar no Lula, conseguiram botar esse cara lá na presidência, então você pode saber que a economia brasileira vai para o saco nos próximos anos, não tem o que a gente possa fazer. Mas a minha expectativa é que pelo menos as instituições sejam preservadas, ou seja, que a gente não seja tomado diretamente já para o comunismo, como está a Venezuela, como está a Nicarágua e como está outros países. É lógico que a gente pode fazer um caso aqui que a gente já está meio que no meio caminho andado, porque tal como a Venezuela e tal como a Nicarágua, o Lula já está prendendo os opositores, já está tornando inelegível os principais candidatos de oposição. Então, no final das contas, talvez a gente já esteja no meio caminho para esse lado aí, mas sem dúvida alguma seria muito mais crítico se as Forças Armadas também estiverem apoiando esse tipo de coisa. E no final das contas, a verdade é essa, a gente não tem ditadura que fique de pé se não tiver apoio das Forças Armadas, principalmente aqui na América Latina. Se você pegar o caso da Venezuela, por que a Venezuela foi parar nesse lugar? Porque o Hugo Chaves, ele era, não lembro se era capitão, tenente, coronel, cabo, sei lá, alguma coisa das Forças Armadas lá, ele tinha muita penetração nas Forças Armadas e acabou conseguindo fazer a ditadura dele lá na Venezuela. Da mesma forma, lá o Ortega na Nicarágua tem apoio dos militares. Em Cuba também, o Fidel Castro também conseguiu angariar apoio entre os militares e por isso que gerou essa tragédia completa. Daí vocês entendem por que eu tenho tanta aversão a permitir que o... Ah não, chama o exército para dar um golpe, vamos fazer 1964 de novo. Esse tipo de coisa, cara, isso não é boa ideia, não é boa ideia não. Pode parecer uma boa ideia no primeiro momento, mas para onde isso vai a gente não sabe. Aqui no Brasil a gente teve sorte, tá? A gente teve sorte porque havia uma disputa entre os militares brasileiros, entre o Geisel e o Médici, e que o Médici era o cara mais radical, o Geisel era o cara mais light, e daí nessa disputa acabou que o Geisel ganhou e a gente teve uma ditadura relativamente light, se você comparar com os outros países da América Latina. Mas foi pura sorte. Para isso ter descambado por uma ditadura completa, por um extermínio indiscriminado de pessoas, pouco foi, né? E para chegar numa ditadura esquerdista, pouco custa. O que eu falei para vocês, o pessoal do exército é todo mundo vermelho, todo mundo se amarra num Estado. Não é à toa, né? Eles são uma parte do Estado, né? Então, eu não quero essa solução não, né? E aí é muito preocupante quando você vê esse tipo de coisa, porque, primeiro, aonde é que está sendo esse treinamento? Na Nicarágua. Uma ditadura de um cara de direita, em que o exército é submisso a ele. O Ortega, se não me engano, também tem patente no exército. Eu não tenho certeza, confesso que não tem, mas eu já vi esse cara de farda militar. Enfim, mesmo que não seja, né? Ele tem o apoio das forças armadas, isso é um problema, sim. E, no final das contas, o objetivo é justamente criar esse país fictício, em que ele estaria com muitos tumultos, a que o país enfrenta instabilidade política, econômica e social, e catástrofes naturais. E a ideia do treinamento é preparar exército, caso seja eventualmente acionado, para situações como essa. Ou seja, o exército sendo usado para apaziguar a população. E quando você entende apaziguar a população, é exatamente o que você entendeu, é reprimir um protesto com o uso de violência. Porque, afinal, o exército é uma arma, né? Ele é usado, realmente é a personificação, é a implementação da violência estatal, né? O grau máximo dela. Em tese, quem é responsável por manter a ordem no país é a polícia, são as polícias, eles têm todo um treinamento diferenciado. Por quê? Porque a polícia, a ideia é apaziguar, não é ela aumentar o conflito, Então, até a arma que o policial usa, ela tem um objetivo mais de ferir do que de matar a pessoa. Ou mais de prevenir um avanço do que qualquer outra coisa. Já no caso do exército, não é assim. O exército tem que... O outro lado é inimigo, tem que matar mesmo. Estão um pouco se importando com isso. Repara, usar o exército para conter população é uma coisa preocupante, né? Então, a maior parte desses treinamentos do exército, a verdade é essa. Não quer dizer porcaria nenhuma, no final das contas. Pode ser que a gente esteja se preocupando à toa. Mas é um ponto que realmente chama a atenção e me deixa preocupado. Porque, como eu falei para vocês, eu não tenho dúvida nenhuma que o plano do Lula... O Lula é o socialismo aqui no Brasil. O Lula nunca superou a fase Fidel Castro dele. Até hoje, acha que Fidel Castro é o paradigma de socialista de sucesso no mundo. Conseguiu fazer o golpe, conseguiu criar uma ditadura no país dele e mandar em todo mundo e ele quer mudar o preço de alguma coisa. Ele dá a ordem, o preço é mudado. Como se isso resolvesse alguma coisa. Não resolve nada, só piora. A situação só leva à miséria que você tem, por exemplo, lá em Cuba. Mas essa é a visão do Lula. Que ele quer o socialismo, ele quer. Que ele quer o comunismo, ele quer. Chega a ser engraçado o pessoal tentando defender o Lula, né? Não, porque o Lula não é um comunismo. Entenda o que é o comunismo e coisa e tal. E aí me vai um Lula e fala não, eu tenho orgulho quando me chamam de comunista e coisa e tal. Pois é, né? Sim, ele quer isso. Ele vai conseguir? Eu acho que não, tá? Eu não me preocupo muito com isso daqui. Eu acho que ele não tem capacidade de efetivamente implementar esse tipo de coisa. Mas que é estranho, é? Esse tipo de treinamento. Ainda mais treinamento desse tipo pra agir contra a população, né? É o que eu falo pra vocês. Eu, em momento algum, aceitei ficar em frente de quartel pra pedir ajuda de militar pra golpe, esse tipo de coisa. É uma coisa totalmente contraditória. Ficou o pessoal comemorando, né? Viu o pessoal que... Olha lá, tem um tanque andando não sei aonde, tem um caminhão do exército andando, começou e não sei o que lá. Fala, galera, no dia que o exército sair pra rua mesmo, vai ser pra sentar cacete em você. Não vai ser pra sentar cacete no Lula, não. Vai ser pra sentar cacete em você. Então, você tem que protestar pro exército ficar quietinho no lugar dele lá, fazendo o papel que ele tem que fazer mesmo. Quem tem que resolver a questão política do Brasil somos nós, meu amigo. Não é exército, não é forças armadas, não é porcaria nenhuma dessa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.